Os japoneses devem pagar 50 milhões de dólares pela demolição do Estádio Olímpico, mas ainda nenhum tijolo foi retirado. O preço total do novo estádio, que vai sediar grande parte dos eventos das Olimpíadas de Tóquio de 2020, chega a 2 bilhões de dólares. O custo tem gerado polêmica entre os japoneses. Nesta quarta-feira, o chefe da Comissão dos Jogos, Yoshiro Mori, afirmou que a parte total paga pelo governo é pequena. Não podemos dizer se 2 bilhões de dólares para o novo estádio é caro ou não. Quando você somar o custo de todas as obras, a participação do Estado é a menor. Yoshiro Mori disse ainda que o estádio em estilo futurista pode se tornar uma atração turística no futuro. Os gastos para hospedar uma Olimpíada são altos em qualquer lugar. De acordo com o Comitê Rio 2016, o preço final dos Jogos na cidade está orçado em mais de 38 bilhões de reais, mais de 21 bilhões vieram de parcerias público-privada.